Bom, você acabou de ver o quadro da atriz Alice Lopes, o vlog da Alice, com a música que ela dedicou a alguém que infelizmente, eu acho que ela não quis falar o nome aqui hoje, né? Mas tudo bem, foi para uma pessoa especial, como ela diz. Bom gente, e nós vamos ficando por aqui. Vamos encerrar o nosso programa de hoje e muito obrigado. E esperem que logo mais, nas outras gravações dos outros programas, vamos ter muitas novidades, muitos entrevistados. Só aguardar. Esperem que tenha muita coisa aí pela frente. Um abraço, fiquem todos com Deus. Tchau!